Vamos falar sobre salário de contribuição. Um tema extremamente relevante. Por quê? Porque salário de contribuição, na verdade, é a base de cálculo da contribuição do segurado. É o valor sobre o qual incide a contribuição previdenciária. E esse valor também influenciará na base de cálculo da contribuição da empresa. Veja, o salário de contribuição, ele está previsto na lei 8.212, no artigo 28, e no decreto 3.048, no artigo 212. E até está mais atualizado. Para estudar, ele está mais atualizado já com as posições atuais. Então, veja, o salário de contribuição, ele tem o seu conceito trazido pelo legislador separado por categoria de segurado. No caso do empregado e do trabalhador avulso, segundo a lei, o salário de contribuição corresponde à totalidade dos rendimentos pagos, pagos, devidos ou creditados a qualquer título, tá? Olha só. A remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho. Olha, nesse caso, esse conceito vai ser extremamente importante do ponto de vista teórico, do ponto de vista doutrinário, porque pago, devido ou creditado, nós estamos trabalhando aqui com regime de competência e não regime de caixa. O fato gerador da contribuição previdenciária não é o pagamento, mas sim a prestação do serviço. Por quê? Porque a totalidade do rendimento pago, devido ou creditado, a qualquer título durante o mês, para retribuir a prestação do trabalho. Qualquer que seja a forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda, de convenção ao acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Mas, olha, destinados a retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador. Então, pelo trabalho. Então, veja, esse é o conceito para empregado e trabalhador avulso. Já no caso do empregado doméstico, a legislação traz, que é a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para a comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Esse conceito é bem anterior à Lei Complementar 150, de 2015, que regulamenta o contrato de trabalho do emprego doméstico, onde o empregado, após a Emenda Constitucional nº 72, ele ganha, ele tem estendidos direitos dos empregados, como hora extras, como adicionais, etc. Mas isso também não modificou muito, não teve que modificar esse conceito, porque fala o seguinte, olha, é a remuneração registrada na carteira, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para a comprovação do vínculo e do valor da remuneração. Então, eu posso dizer que horas extras do empregado doméstico entram no cálculo do seu salário de contribuição? Sim, como entram no cálculo do salário de contribuição do empregado, do trabalhador avulso. Esses três, empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, eles têm o seu salário de contribuição como limite mínimo, como limite mínimo, o valor do salário mínimo ou piso legal da categoria, considerado no seu valor diário, horário ou mensal. E o valor máximo, o fixado na portaria do Ministério da Economia. O limite máximo do salário de contribuição é igual para todos os segurados. A cada ano, a portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia fixa o limite máximo. Lembrando a você que os segurados que tenham salário de contribuição com valor inferior ao limite mínimo, inferior ao salário mínimo mensal, não vão poder computar aquela competência como tempo de contribuição para a manutenção da qualidade de segurado da Previdência, devendo ou complementar a contribuição até chegar no mínimo, ou fazer os ajustes necessários, objeto de outra aula. Só lembrando isso a você. Agora eu tenho o contribuinte individual, cujo salário de contribuição é a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observados os limites mínimo e máximo. Observados os limites mínimo e máximo. Quer dizer o quê? que o contribuinte individual ou prestando serviço a uma ou mais empresas ou exercendo atividade por conta própria, o que ele tem de remuneração naquele mês forma o seu salário de contribuição. Mas antes ou mesmo pós-reforma, sempre o limite mínimo é de um salário mínimo. O limite mínimo do contribuinte individual é de um salário mínimo. Ah, mas se naquele mês ele conseguiu auferir menos do que um, ele tem que fazer a complementação. Complementar até chegar no mínimo. Isso não é pós-reforma do contribuinte individual. Sempre foi assim. E o limite máximo fixado na portaria do Ministério da Economia. Ele pode escolher o valor sobre o qual vai incidir a sua contribuição previdenciária? Não. Ele é segurado obrigatório. Então é a remuneração que ele oferece durante o mês. Certo? Olha, eu tenho especificamente aqui também o segurado facultativo. Sim, é aquele que vai se filiar voluntariamente ao regime geral de previdência social. Não sendo amparado por regime próprio nem sendo segurado do regime geral de previdência social. Olha, o seu salário de contribuição é o valor que ele escolhe. É o valor por ele declarado. Observando o limite mínimo, que é um salário mínimo. E o limite máximo. Este sim pode escolher o valor do seu salário de contribuição a cada competência. Desde que observe o limite mínimo e o limite máximo. Ah, num mês ele vai contribuir sobre 2 mil reais. No outro, sobre um salário mínimo. Naquele outro, sobre 4 mil reais. É possível? Sim. É o valor por ele declarado. Sendo que, no mínimo, um sobre um salário mínimo. Eu volto ao contribuinte individual e eu tenho um contribuinte individual específico, que é o condutor autônomo de veículo rodoviário, o motorista de trator, de coletadeira, de máquina de terraplenagem. Esse, no caso, quando exerce atividade por conta própria ou presta serviço à empresa, ele cobra pelo serviço. Ele cobra pelo transporte. Então, não seria razoável entender que o seu salário de contribuição fosse o valor total do frete. Nesse caso, o legislador entendeu que o seu salário de contribuição corresponde a 20% do valor total do frete, do carreto, do serviço de transporte, do serviço cobrado. Então, nesses casos, não é todo o valor do frete. É 20% do valor cobrado. Tá bom? Então, esses são os conceitos de salário de contribuição. Pois bem. Agora, o que compõe esse salário de contribuição? Quais são as parcelas? Eu vou trazer aqui as parcelas mais importantes, as que mais são lembradas pelo examinador, a que você mais lida, e chamando a atenção de alguns pontos. Veja. Salário. Salário é rendimento para retribuir o trabalho. Então, salário é salário de contribuição. Imagina um empregado que, naquele mês, tenha direito ou recebeu R$ 3 mil de salário. Essa parcela vai compor o salário de contribuição dele? Sim. Vai compor a base de cálculo da sua contribuição previdenciária? Exato. Vai ter, sobre aqueles R$ 3 mil, a incidência de contribuição previdenciária? Sim. Olha como são três perguntas, de formas distintas, mas a mesma resposta. Horas extras. Adicionais de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno, também integram o conceito de salário de contribuição. Comissões. Sim. As comissões, às vezes, vendedores, representantes, comissões de corretores, fazem parte do salário de contribuição. Gorjetas também integram o salário de contribuição. E é muito comum em concurso o que? O examinador colocar, excluindo-se as gorjetas, as gorjetas não integram o salário, o salário de contribuição ou não incide contribuição previdenciária sobre o salário de contribuição sobre as gorjetas. gratificações legais. Agora veja, férias e um terço constitucional de férias. Férias e um terço constitucional de férias. E aí eu coloquei aqui, quando essas férias forem gozadas, forem fruídas. veja, quando essas férias forem indenizadas, incluindo um terço constitucional de férias, se forem indenizadas, não vão ser salário de contribuição. não vão ter a incidência da contribuição previdenciária. Quando eu tiro férias, recebo as minhas férias, inclusive um terço constitucional, sobre esse montante vai incidir a contribuição previdenciária. O STF, no tema 985, diz que tem incidência sobre as férias e um terço. Agora, imagine, vamos parar aqui, imagine que João, naquele mês, na competência de 2 de 2020, tenha recebido, vamos colocar, 2020 vai ser complicado, vamos colocar aqui, 2021, ele recebeu 3.200 de salário, 500 de horas extras, e 700 de gorjetas. Essas parcelas todas vão compor o seu salário de contribuição? Veja, salário, horas extras e gorjetas. Sim. Então, posso somá-las? 7, 7, 14, 4 e 400. Sobre os 4.400 reais, os 4.400 reais vão ser a base de cálculo da contribuição do João, do empregado. Ultrapassou o teto do salário de contribuição? Não. Então, vai ser sobre o total. 4.400 reais terá incidência da contribuição previdenciária de João, um segurado empregado. Ah, mas aí, na competência de março de 2021, supondo, na competência de março de 2021, ele passa a ter um salário de 4.000 reais, horas extras de 1.500, e comissão 2.000. São todas parcelas que integram o salário de contribuição? São salário, horas extras, comissões. Ah, então, quanto que vai dar? 5.500, 5, 7.500. A contribuição de João vai incidir sobre 7.500 reais? Não. Por quê? Porque 7.500 reais supera o valor máximo estabelecido para o salário de contribuição em 2021, que, segundo a portaria 477 da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o teto para 2021 é de 6.433,57. Então, a contribuição, o salário de contribuição do João vai observar o limite máximo. Então, a contribuição dele vai incidir sobre o valor máximo do salário de contribuição, não sobre o valor total das parcelas que compõem esse salário de contribuição. Certo? Pois bem, vamos seguindo. Parcela integrante. Está aqui. Salário, maternidade e um grande asterisco. Pois é. Salário, maternidade. Integra ou não integra o salário de contribuição? E aí vem a discussão que cabe nós falarmos sobre ela. Houve um julgamento no Supremo, em sede de repercussão geral, que é o tema 72, acerca da constitucionalidade, da contribuição do empregador, quer dizer, da contribuição das empresas, sobre o salário maternidade. E o Supremo, então, julgou inconstitucional, inconstitucional, a contribuição do empregador sobre o salário maternidade. Tá? Qual foi o posicionamento da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria da Fazenda Nacional? Nós temos o parecer. Sei. 18.361 de 2020. E aí ele coloca. Parece forçoso concluir que os fundamentos determinantes invocados pelo tribunal para reconhecer a invalidade formal da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o salário maternidade não podem ser aplicados à contribuição da empregada. Em outras palavras, mesmo sendo indevida à contribuição previdenciária patronal, segundo a tese exarada no tema 72, o recolhimento da contribuição da segurada durante a licença maternidade lhe assegura o pleno reconhecimento de seus direitos previdenciários, na medida em que o tempo de afastamento será computado como tempo de contribuição e carência. Então, qual é que foi o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita Federal? Que o Supremo entendeu pela inconstitucionalidade da contribuição do empregador, porque para a contribuição da empresa deveria ter sido instituída a contribuição por lei complementar, com base no artigo 195, inciso 1, caput, inciso 1, e parágrafo 4º da Constituição. Só que no caso do segurado, o artigo 195, inciso 2, fala assim, contribuição do trabalhador e dos demais segurados, podendo incidir alíquotas progressivas sobre o salário de contribuição. E como a lei fala, exclui-se do conceito de salário de contribuição exclusivamente os benefícios do regime geral, exceto o salário maternidade, entendeu-se que o legislador falou, olha, salário de contribuição não são os benefícios previdenciários, exceto o salário maternidade. Então, para a contribuição do segurado, restou ainda válida a contribuição. Então, veja, se tiver uma questão mais elaborada, mais elaborada, você já tem a posição da Receita Federal. Você já tem a posição da Receita Federal e no seu material vai seguir esse parecer todo para o seu estudo. Vamos seguindo. Parcelas ainda integrantes. Licença paternidade, aquele período de afastamento de licença paternidade que a empresa arca e paga de salário. É salário de contribuição, inclusive julgado, tema 740, pelo STJ. O salário paternidade deve ser tributado por se tratar de licença remunerada, prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários. Aviso prévio trabalhado, quebra de caixa, valor pago ao empregado responsável pela administração do caixa da empresa, como, exemplo, de supermercado, banco. Então, aquele valor que ele recebe é salário de contribuição. Décimo terceiro salário integra o cálculo, o conceito de salário de contribuição. aí eu chamo a atenção, exceto para o cálculo de benefício. Olha, o décimo terceiro salário, ele tem incidência de contribuição previdenciária, sim. E é calculado de forma separada, separado das outras rubricas. Agora, ele não entra no cálculo do valor dos benefícios. Quando se faz a média dos salários de contribuição para calcular os benefícios da previdência, eu não entro, não coloco nessa média o décimo terceiro. E ele também tem incidência separada. Exemplo, imagine que numa competência eu receba salário de 4 mil reais e décimo terceiro também de 4 mil reais. Eu não somo essas duas parcelas para fazer a incidência da contribuição. Porque se eu somasse, eu até superaria o teto do salário de contribuição estabelecido para o exercício de 2021. Não. O que eu faço? A incidência aqui e a incidência no total sobre o décimo terceiro. São calculados de forma separada. E quando for fazer a média do salário de contribuição para o cálculo do benefício, essa parcela aqui, esse salário de contribuição, embora essa parcela tenha sofrido contribuição para a previdência, ele não integra ele não integra aquela média para fazer o cálculo do benefício previdenciário. Então, eu falo, décimo terceiro salário é salário de contribuição? Verdade. Décimo terceiro salário é salário de contribuição para todos os fins? Errado. Décimo terceiro salário. Décimo terceiro salário integra o cálculo dos benefícios previdenciários? Errado. Décimo terceiro salário é somado às demais parcelas de salário de contribuição para fins de cálculo da contribuição previdenciária? Errado. Vamos aqui, questões mais atualizadas para você ver como que estão comportando as bancas. Vamos lá. Sobre a incidência da contribuição previdenciária no salário de contribuição considere. Eu trouxe só o item 1 dessa questão do TRF da quarta de 2019 por causa do tema em si. Porque os outros itens já avançavam em outro tema. Então, veja só. A gratificação natalina integra o salário de contribuição mas não o cálculo do benefício previdenciário. Assim como os valores de todos os benefícios previdenciários integram o salário de contribuição. Embora esse item esteja fácil de marcar certo ou errado a técnica dele está muito complicadinha. Quis parecer SESP e simbolou. mas dava para marcar tranquilamente o certo e errado aqui. Vamos ver. A gratificação natalina integra o salário de contribuição. Certo? Certo. Mas não o cálculo do benefício previdenciário. Quer dizer, não integra o cálculo do benefício previdenciário. Está correto? Correto. A gratificação não integra. assim como os valores de todos os benefícios previdenciários integram o salário de contribuição. Os valores de todos os benefícios previdenciários integram o salário de contribuição? Não. então aqui eu posso dizer que está errado. E como tem uma parte errada eu já vou marcar errado. Olha, as aposentadorias e pensões pagas pelo regime geral de previdência social não tem incidência de contribuição previdenciária. isso é previsto pela própria Constituição Federal artigo 195 2 caput 2 pronto. Os benefícios já estão lá no parágrafo 9 do artigo 28 da lei 8202 dizendo estão excluídos do conceito de salário de contribuição os benefícios do regime geral exceto salário maternidade. No caso do salário maternidade o que a gente tem que observar esse julgado do Supremo Tribunal Federal em relação a contribuição do empregador que foi julgada inconstitucional. Próxima questão. Roberto é empregado da empresa XYZ ME há 30 anos e pretende requerer ao INSS em 1º de outubro de 2018 a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O salário de contribuição de Roberto corresponde ao valor de sua remuneração respeitados os limites mínimo e máximo desse salário. Então o primeiro enunciado não me diz nada não preciso nada que só está contando o caso e o segundo olha Roberto é um segurado empregado o salário de contribuição de um empregado não é a totalidade da remuneração olha corresponde ao valor da sua remuneração respeitados os limites mínimo e máximo desse salário está certo correto pode marcar aí correto e conferir o nosso gabarito então duas bancas diferentes tratando do mesmo tema salário de contribuição e parcelas integrantes certíssimo bons estudos para você e até a próxima salário de contribuição no que diz respeito às parcelas que não compõem esse conceito ou seja são parcelas que não vão sofrer a incidência da contribuição previdenciária e elas vão estar previstas no parágrafo nono do artigo 28 da lei 8.212 e no parágrafo nono também do artigo 214 do decreto 3.048 no regulamento está mais atualizado porque já trouxe inclusive disposições que estavam na própria CLT após a reforma trabalhista então eu trouxe algumas parcelas não todas mas as mais importantes para a gente poder discutir parcelas não integrantes ou não incide contribuição sobre não é salário de contribuição veja benefícios do regime geral de previdência social exceto o salário maternidade nesse caso ainda vale lembrar da posição do supremo tribunal federal assumida na no julgamento do tema 72 né dando como inconstitucional a contribuição previdenciária sobre salário maternidade mas a contribuição do empregador e a posição assumida pela receita federal do Brasil e pela procuradoria da fazenda nacional de que o salário maternidade continua sendo salário de contribuição em relação a contribuição do segurado tá em relação ao segurado nós já comentamos quando falamos sobre parcelas integrantes do salário de contribuição ajuda alimentação ajuda alimentação vale alimentação vedado o pagamento em dinheiro esse vedado pagamento em dinheiro está muito claro na CLT né a legislação previdenciária continua na lei 8.212 aquela aquela disposição que é de acordo com com as normas específicas do ministério do trabalho não hoje ministério da economia vale transporte vale transporte não tem incidência da contribuição previdenciária e aí eu fiz uma uma observação específica aqui né olha mesmo pago em pecúnia mesmo pago em dinheiro né foi essa foi esse o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal desde 2010 e mais tarde assumido pela própria advocacia geral da União para toda administração né pública então vale transporte pago em dinheiro ou não não tem incidência de contribuição previdenciária PLR participação dos lucros e resultados da empresa veja quando pago essa participação quando paga ou creditada de acordo com lei específica então só quando paga de acordo com lei específica o que diz a lei né a lei 8.212 não o que diz a lei da PLR que é a lei 10.101 de 2001 já com alteração de 2003 então para não ser considerado remuneração mais sim uma participação nos lucros e resultados da empresa fica vedada né que esse pagamento da PLR seja feito em periodicidade inferior a um trimestre civil e mais de duas vezes no mesmo ano se isso acontece se isso é observado não vai ter incidência da contribuição previdenciária não vai ser considerado salário de contribuição aviso prévio indenizado aviso prévio indenizado não tem incidência de contribuição previdenciária já era entendimento jurisprudencial né e depois a receita se curva a esse entendimento sobre o aviso prévio indenizado não tem incidência sobre o aviso prévio trabalhado incide a contribuição previdenciária recentemente a TNU a turma nacional de uniformização de jurisprudência embora o aviso prévio indenizado não tem incidência de contribuição esse período vai ser considerado para o segurado como tempo de contribuição é o tema 250 da TNU então quem quiser anotar tema 250 da TNU diárias de viagem vamos marcar aqui bastante importante né diárias de viagem e contar uma história as diárias de viagem depois de 2017 com a nova lei com a lei da reforma trabalhista lei 13.367 é 467 desculpa essa lei ela exclui as diárias de viagem de qualquer valor como salário de contribuição antes disso você vai ver inúmeras questões dando como correto que o valor total das diárias desde que supere 50% da remuneração seria salário de contribuição não agora independentemente do valor das diárias de viagem não tem incidência de contribuição previdenciária se inferior ou superior a 50% da remuneração do trabalhador não é salário de contribuição então importante aí essa rubrica para você entender agora há bônus há bônus e prêmios pagos ainda que de forma habitual também veio com a reforma trabalhista né então há bônus e prêmios ainda que de forma habitual nós temos que não são salário de contribuição tá não são salário de contribuição outra férias indenizadas e o seu respectivo adicional constitucional seu respectivo terço um terço constitucional olha indenizadas né parcela de natureza indenizatória então não terá incidência da contribuição previdenciária isso o STJ está firme nesse sentido o STF também e a própria legislação agora asterisco complementação ao valor do auxílio doença desde que este direito seja extensivo a totalidade dos empregados da empresa complementação do valor do auxílio doença desde que esse direito seja extensivo a totalidade dos empregados da empresa olha pelo decreto você vai ver complementação ao auxílio por incapacidade temporária porque já está utilizando o termo novo após a reforma da previdência né e o desde que se esse direito fornecido concedido pela empresa for extensivo a todos os empregados da empresa sim ele não será considerado salário de contribuição porém caso contrário aquele complemento terá incidência de contribuição previdenciária como assim imagine que a empresa dê aos seus empregados com contrato de trabalho de 5 ou mais anos o complemento de auxílio por incapacidade temporária que é o que reza o parágrafo único do artigo 63 da lei 8.2 213 que é a diferença o complemento a diferença entre a remuneração garantida e o valor do benefício mas olha ela está concedendo esse direito apenas aqueles que tem 5 ou mais anos de trabalho de contrato com a empresa esse direito está extensivo estendido a todos os empregados não então nesse caso quem for gozar de auxílio por incapacidade temporária e receber esse auxílio nesse caso essa parcela será salário de contribuição e terá portanto incidência da contribuição previdenciária se fosse um direito para todos da empresa não seria salário de contribuição por isso na hora que você for estudar esse parágrafo nono tem que prestar bem atenção se tem alguma exigência desde que né por quê porque é aí que mora o perigo ou a pegadinha na hora das questões outra valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao programa de previdência complementar aberto ou fechado desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes olha não é extensível é disponível a empresa disponibiliza um plano de previdência complementar aberto ou fechado para todos os seus empregados o valor que ela paga de contribuição para aquele plano de previdência complementar não é salário de contribuição não tem incidência de contribuição mas se ela não disponibilizar para todos aí vira salário de contribuição outro valor relativo a assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado inclusive o reembolso de despesas com medicamentos óculos aparelhos ortopédicos próteses órtese despesas médicas hospitalares e outras similares veja tem algum desde que não nesse caso havia havia um desde que mas não há mais tá então não tem necessidade de exigir que esse direito assistência médica ao reembolso seja para todos os empregados e dirigentes da empresa não a partir do momento que a empresa fornece ou reembolsa esses valores não são considerados salários de contribuição tá então aqui não tem desde que outro os valores correspondentes a transporte alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência em canteiro de obras ou local que por força da atividade exija deslocamento e estada observadas as normas de proteção estabelecidas pelo ministério da economia já utilizei o termo que tem no decreto ministério da economia e não ministério do trabalho nesse caso gente esses valores são porque para o exercício do trabalho e não pelo trabalho você não recebe pelo trabalho mas você recebe para executar o trabalho o empregado ele tem que se deslocar ficar lá no canteiro de obra e aí por causa disso ele vai receber estada alimentação etc outro valor correspondente a vestuário equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços exemplo uma loja que concede as vendedoras o vestuário que elas utilizem que elas coloquem enquanto estão trabalhando ali no comércio ali na loja as roupas da própria marca olha isso não é salário de contribuição isso não tem incidência da contribuição previdenciária porque o valor correspondente é o que ela fornece outro ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado quando devidamente comprovadas as despesas realizadas olha olha só quando devidamente comprovadas as despesas realizadas então o empregado pode utilizar o seu próprio veículo para exercer o trabalho sem dúvida se ele for ressarcido das despesas para que isso não tenha o valor recebido não tem incidência de contribuição previdenciária para que não seja salário de contribuição essas despesas com o veículo utilizado tem que ser devidamente comprovadas outro o reembolso de despesas arcadas pelo empregado para aquisição manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada a prestação do trabalho remoto isso veio também com a reforma trabalhista trazida pelo artigo 75D da CLT porque a lei 8.212 ela não previa trabalho remoto quando nós tivemos a inclusão do trabalho remoto na própria CLT então já ficou lá colocado olha se o empregador for ressarcir for reembolsar as despesas essas despesas ao empregado esses valores não tem efeitos trabalhistas e previdenciários então ele não esse valor não será considerado para fins de incidência de contribuição previdenciária importância recebida a título de demissão voluntária é o famoso PDV né aquelas importâncias aqueles valores que a empresa vai pagar ao empregado né como uma forma de que de estímulo de incentivo para que ele é faça adesão ao plano de demissão voluntária e aí aquele valor não é salário de contribuição né geralmente esse plano o sindicato participa etc mas são são valores para que para incentivar que o que essa demissão é é ocorra de forma voluntária né então às vezes é um plano não é um um empregado que será demitido são vários e esse e esses valores do plano de incentivo não tem incidência de contribuição previdenciária aqui está multa de 40% sobre o fundo de garantia na demissão sem justa causa nós temos outra situação né nós temos a multa de 40% na demissão sem justa causa nós temos a multa quando há há um acordo entre as partes né depois também de alteração da legislação trabalhista eu quero que você guarde o que que as multas sobre o saldo do fundo de garantia no caso de demissão sem justa causa ou por acordo ou por culpa recíproca né desculpa ou por acordo não vão ser salário de contribuição não terão essas multas incidência da contribuição previdenciária abono de PIS PASEP também não não é parcela integrante do salário de contribuição auxílio creche e reembolso babá o auxílio creche inclusive nós vamos ter a súmula 310 do STJ confirmando então né que auxílio creche não é salário de contribuição em relação ao reembolso babá tem critérios para que aquele valor reembolsado seja considerado sem incidência de contribuição não seja considerado parcela integrante do salário de contribuição e aí vem o decreto e regulamento olha no reembolso babá deve haver a contratação e o registro na carteira de trabalho da babá com o respectivo recolhimento da contribuição previdenciária a contratação dessa babá deve ser limitada ao valor de um salário mínimo e o limite máximo da idade da criança de 6 anos então eu não posso contratar uma babá né ganhando 3, 5 6 mil reais e a empresa me reembolsar todo esse valor isso não ser salário de contribuição sobre isso não incidir a contribuição previdenciária não tem como tá então tem limites tem contornos para que esse reembolso babá não seja parcela integrante do salário de contribuição não é simplesmente reembolso babá outra parcela também não integrante vale cultura foi criado o vale cultura e já na sua instituição que o trabalhador ia receber não terá incidência de contribuição previdenciária agora veja eu tenho uma situação que o contribuinte individual ele é segurado obrigatório né sobre o seu salário de contribuição incide contribuição previdenciária e mais eu tenho que o ministro de confissão religiosa o membro de vida religiosa de congregação de instituição de vida religiosa é contribuinte individual então será que o que ele recebe da instituição religiosa será considerado salário de contribuição e sobre esse valor incide a contribuição previdenciária veja o que dispõe a lei artigo 22 parágrafo 13 da lei 8.212 não se considera como remuneração direta ou indireta os valores despendidos pelas entidades religiosas instituições de ensino vocacional com ministros de confissão religiosa membros de instituto de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa em face de seu mistério ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado e aí vem o regulamento no artigo 215 nos parágrafos 16 e 17 já com atualização de 2020 e dispõe olha o 16 mais antigo não se considera a remuneração direta ou indireta os valores despendidos pelas entidades religiosas instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa membros de instituto de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mistério religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado olha a regulamentação para fins de aplicação do disposto no parágrafo 16 os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa membros de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim exemplificativos então quer dizer os critérios que informam esses valores são exemplificativos os valores despendidos ainda que pagos de forma e em montante diferenciados em pecúnia ou a título de ajuda de custo e moradia transporte ou formação educacional vinculados exclusivamente a atividade religiosa não configuram remuneração direta ou indireta na verdade o seguinte o que eles recebem dessas instituições religiosas independentemente da quantidade de trabalho que eles executam e da natureza desde que seja para sua subsistência não vai esses valores não vão configurar remuneração direta ou indireta se não vão configurar remuneração direta ou indireta e o salário de contribuição deles é a remuneração oferida isso não vai ser salário de contribuição então sobre isso não recai contribuição previdenciária mais uma parcela não integrante que é a bolsa atleta a bolsa atleta recebida pelos atletas obviamente de acordo com a lei 10.891 não é salário de contribuição esse atleta se ele não for segurado obrigatório do regime geral e nem amparado por regime próprio ele poderá se filiar como segurado facultativo do regime geral de previdência social antes da alteração legislativa ele era considerado contribuinte individual alterou-se a lei e ele passou a poder no máximo chegar a segurado facultativo vamos a questão olha essa questão de 2021 acerca de segurados e de custeio para o regime geral de previdência social julgue os itens a seguir o valor recebido pelo segurado empregado a título de incentivo a demissão voluntária não fica sujeito a contribuição obrigatória para o custeio do regime geral de previdência social valor a título de incentivo de demissão voluntária está ou não sujeito a contribuição é só saber se é ou não salário de contribuição não é salário de contribuição não está sujeito a contribuição previdenciária portanto eu posso marcar correto muito tranquilo esse item não foi uma coisa inesperada porque era uma matéria dada cumprida e acertada a questão outra 2019 essa questão agora colocada por inteiro sobre a incidência de contribuição previdenciária no salário de contribuição considere 1 a gratificação natalina integra o salário de contribuição certo mas não o cálculo do benefício previdenciário correto assim como os valores de todos os benefícios previdenciários integra o salário de contribuição errado 2 integram o salário de contribuição a ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da lei tá claro na lei 8.212 que essa parcela do aeronauta não é salário de contribuição então só aí já estava errado integra a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo ministério do trabalho da previdência social não né vedado seu pagamento em dinheiro ajuda alimentação não integra e bem como as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional errado inclusive o valor correspondente a dobra da remuneração de férias férias em dobro férias indenizadas também não integra então portanto o item 2 está errado 3 para efeitos do salário de contribuição considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração o montante correspondente a 15% do valor bruto do frete carreto transporte de passageiros ou do serviço prestado errado somente o erro é o percentual 20% e finalmente 4 integram o salário de contribuição o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche de crianças pago em conformidade com a legislação trabalhista observado o limite máximo de 6 anos de idade quando devidamente comprovadas as despesas realizadas olha não integram não integram nem o auxílio creche nem o caso das despesas o ressarcimento das despesas do uso de veículo pelo empregado quando as despesas forem devidamente comprovadas então 1 2 3 e 4 estão todas erradas e neste caso aqui nós não temos nenhuma alternativa correta essa questão foi anulada pela banca porque todas as assertivas estão incorretas mas como todas estão incorretas deu para a gente corrigir e deu para a gente treinar tá bom um grande abraço para você até a próxima tchau tchau